Olá, bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Conversas da Treta, mais um dia de tempo horrível lá fora, mais um treinozinho calmo em NZ2. Não há bem se eu consigo fazer o filme porque o telemóvel já é a segunda vez que se desliga ao fim de poucos minutos de estar ligado. Já o reiniciei, mas não parece que ele esteja a querer colaborar hoje. Não sei o que se passa. Não sei se vocês também tiveram a oportunidade de ver o último vídeo que eu experimentei a fazer a filmagem com o Samsung A14 da minha colega, em vez do meu antiquíssimo J3. Epá aí, a diferença de imagem é brutal, da minha qualidade. E o som também, o som fica muito melhor com o A14. Pronto, mas eu não vou estar sempre a chatear a minha colega para me mostrar o telemóvel, cada vez que quiser fazer um Conversas da Treta. Uma pessoa mais no exterior, então, está a me falar de questão, porque pode-se deixar cair e pode-se partir, o telemóvel é novo. Nem pensar nisso. Mas, uma vez por outra, podia fazer as filmagens aqui em casa com o telemóvel. Mas eu não vou fazer isso enquanto não tiver o caminho próprio para ligar o telemóvel por USB ao computador para passar os filmes. É uma chateice para conseguir passar os filmes daquele telemóvel para o computador. E para conseguir passar o último vídeo que fiz, único. Tive que fazer um upload para a Dropbox a partir do telemóvel da minha colega, e depois, no meu portátil, descarregado o Dropbox para isto rígido. Não consegui passar por Bluetooth. Ficava ali montes de tempo a patinar. Ia demorar séculos para passar por Bluetooth. É demasiado grande a minha primeira. A única solução que me ocorreu foi fazer um upload para o Dropbox e depois baixar. Mas é chato, consome recursos. É para não voltar a chatear minha colega todas as vezes que quiser fazer vídeos. Ok, portanto cá estamos a filmar com o velho J3. Espero que ele não se desligue. Qual é a minha ideia para conversas da 32? Eu tenho umas histórias engraçadas que não estão relacionadas com o ciclismo. E há uma delas que acho particularmente hilariante. Eu tenho mais histórias, só que de momento só que estou a lembrar dessa. Mas provavelmente ao longo do treino vou me lembrando de outras. Então, histórias hilariantes que me aconteceram. Esta aconteceu assim. A minha colega, antes de morar aqui, ela morava lá em Baixa Chipota de Algada. Mesmo na Baixa da Cidade. Perto do hotel, do parque hotel. Morava ali ao pé de uns semáforos. Ruas general não sei quantas, uma coisa assim. É a rua onde fica uma escola secundária muito conhecida. Mas eu troco os nomes todas das escolas por si. E depois nas legendas ou alguma coisa assim, na emissão do vídeo eu ponho qual era a rua onde ela morava. Portanto é a rua onde ficam as oficinas dos Horácios do Iado. A rua que desce do parque hotel, cá para baixo para os semáforos. Ela morava aí e depois os pais moravam aqui. Os pais dela mudaram para São Jorge e deixaram-lhe a casa para ela vir morar. Bom, na altura, essa minha colega, ela tinha uma carrinha Chrysler. E, por exemplo, de sete lugares. E houve um mês que ela despistou-se. Não, não, não despistou-se com o carro. Despistou-se mentalmente e esqueceu-se de pagar o seguro. Portanto o seguro não estava a ser descontado automaticamente do banco. Ela tinha que pagar o seguro. Teríamos de aumento por transferência. Paga até por último ano em diante. Houve um mês que ela despistou-se. Não pagou o seguro. E o seguro mandou-lhe uma carta a dizer. Olha, você tem isto em dívida. Você pode pagar ainda isto sem problemas. Mas tem que ser parte da nossa agência. da nossa agência de Ponta da Algada. E a minha colega não sabia onde era a agência daquela companhia de segurador. Só foi a Réa Lusitana ou Lusitana, uma coisa assim. E como ela estava a trabalhar, ela é professora de portuguesa e inglês, ela estava a trabalhar e ela pediu-lhe Carlos, tu tens mais tempo privado do que eu. Não importas-te pegar na carrinha e descobrir onde é que é a agência desta companhia de seguros para dar-lhe uma segura na carrinha. E eu, é pá, não me importo nada. E ela deu-lhe para a mão a carta da agência de seguros. E eu olho para a carta, leio a morada que estava lá e o nome de Souma é conhecido. O nome conhecido, o nome da rua e tal, de Souma é conhecido. Ok, então para começar, havia duas ruas em Ponta da Algada com um nome similar. Eu primeiro fui à rua errada, numa chatice para parar a carrinha, estava um dia de sol daqueles dias, de verão mesmo, quentes. Uma pessoa só de ir daqui ali à cozinha e voltar, uma pessoa começou logo a transpirar. Leio perfeitamente. Ouvi uma fluide para conseguir arranjar um lugar para a carrinha. Comecei a fazer umas perguntas e, à medida que as pessoas me foram respondendo, percebi que estava na rua errada. Não, não, não. Você não é esta rua. Há uma rua que tem um nome parecido com esta, mas que é mais ali, não sei o quê. E as pessoas começaram a apontar para o lado do parque hotel e eu assim, olha que curioso. A agência da companhia de seguros era perto, era na zona onde assim eu vim morar. Eu de coincidência. Ok. Fui na cateninha, fui estacionado lá mais à frente, mais perto da tal rua, começo a procura e eu, pumba, epá, é a rua onde morava a minha colega. Curioso, a agência era na rua onde a minha colega morava e ela nunca se apercebeu. Ok. Comecei a procura do número, 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 número às tantas. A porta da rua era a porta do prédio onde a minha colega tinha morado. E eu, epá, isto é inacreditável. A agência da companhia de seguros era no mesmo prédio onde a minha colega morava. Como é que é possível? Malta, só quando eu olhei o número do andar é que me caiu a ficha de sol. Porque era o mesmo número de andar onde a minha colega tinha vivido. Foi aí que eu percebi que aquela morada que eu estava a seguir não era a morada da agência, era a morada da pessoa segurada, que naquele documento ainda estava com a morada antiga porque ela ainda não tinha alterado para aqui. Portanto, lendei a correia metade porta da aldeada para chegar à casa onde ela tinha vivido. Epá, que estupidez. Ainda hoje me custa acreditar que eu tenha sido assim tão burro. A ficha devia ter caído mais cedo, não é só assim. Assim que eu vi que aquilo era na mesma rua, eu devia ter percebido que aquilo não era a morada da agência, mas sim a morada da pessoa segurada. Bom, depois lá descobri que aquilo era na rua de Lisboa, ali para provar depois, não acho que vai resolver um problema.